Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, muito bom dia para vocês! Está começando o programa Pai Eterno No quadro Em Nome da Vida vamos falar mais sobre mãe, essa figura tão importante para uma família Hoje você vai conhecer as histórias de mães que são voluntárias nas obras sociais redentoristas E durante toda esta semana o assunto do quadro pastoral é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Hoje você vai entender cada detalhe que compõe a imagem Acompanhe agora com Douglas Branquinho O quadro possui elementos sensíveis da arte bizantina Uma imagem que nos lembra o amor de Maria e a missão de Jesus Na imagem estão em destaque quatro figuras A Virgem Maria e o Menino Jesus em primeiro plano E os arcanjos Miguel e Gabriel em segundo plano Cada personagem está identificado por uma inscrição grega abreviada Maria é representada em meio corpo e com aparência piedosa Veste uma túnica e um manto azul marinho A estrela de oito pontas Indicando que Maria é a estrela que nos guia a Cristo O menino Jesus está sobre o braço esquerdo de sua mãe E segura com ambas as mãos a mão da Virgem Buscando proteção O quadro aqui mostrava o acolhimento de Nossa Senhora Exatamente no momento que o filho ficou com medo do mistério que o esperava Os instrumentos mostrados pelo arcanjo Gabriel São a cruz grega de duplo travessão e quatro cravos Já São Miguel apresenta a lança e a esponja A apresentação dos anjos Apresentando os instrumentos de paixão O susto que o menino leva Soltando a prisilha da sandalinha dele Aquele acolhimento profundo para o coro da mãe Indicam de fato que era um quadro triste Um quadro que falava da paixão Sete horas de viagem Vinte e quatro horas de viagem Caravanas de vários cantos do Brasil estiveram no Santuário Basílica no fim de semana Os peregrinos de Santo Amaro, São Paulo, já chegaram cedo e foram direto para a missa Eu vos deixo na paz Eu vos dou a minha paz A gente não cansa de vir aqui Todo mundo fala que tem que vir de avião Mas a gente quer vir mesmo de ônibus Para pagar a graça Para mostrar que a gente tem força de estar aqui Ele nos trouxe e nos leva em paz E achei aqui muito lindo Outros devotos foram conferir o trabalho das obras sociais no sábado em ação Mais uma vez o SESP recebeu pessoas que foram ver de perto ações apoiadas pela AFIP Muito importante, muito bom Eu acho que tudo que tem aqui é proveitoso É válido As crianças, as paduas Eu mesma sou uma que contribuo Sai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E se você está vindo para a Trindade neste fim de semana Envie o nome da cidade e o estado da sua caravana Para o endereço contato arroba paieterno.com.br E agora o programa Pai Eterno mostra que no canteiro de obras do novo santuário As diferentes frentes de trabalho se reúnem com frequência Para ajustar o que for preciso E assim dar continuidade à construção Diversos profissionais estão envolvidos na construção do novo santuário A obra está toda dividida em frentes de trabalho Topógrafo, engenheiros, mestre de obras, técnico em segurança do trabalho E a sua visão, tudo que for para melhorar, serve demais para nós Uma vez por semana os encarregados de cada uma dessas áreas Se reúnem para planejarem a obra Eu passo para os operários aquilo que foi descurtido Passo para cada equipe Qual a frente que a gente tem que atacar E produzir o que a gente tem que fazer naquele momento Para alcançar o objetivo, para alcançar a meta da semana Para ter uma integração com todas as equipes Somos peregrinos deste mundo, romeiros do céu Desde 2008 a visita peregrina alcança milhares de devotos Em todo o país Por onde passa, a imagem do Pai Eterno reúne multidões Em 2013, Pesqueira, no Agreste Pernambucano Foi o primeiro município a acolher o ícone sagrado No dia 24 de fevereiro O Padre Robson de Oliveira levou a imagem peregrina do Divino Pai Eterno A cidade paulista de Ibiúna Agora é a vez de Maringá, no interior do Paraná Acolher o ícone sagrado No próximo dia 14 de maio, a Missa Campal acontece no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, às sete e meia da noite A celebração faz parte da programação da Expoingá Chame os amigos e a família para juntos rezarem com o Padre Robson Calma, serena, acolhida nos momentos de aflição Proteção para a semente da vida Força de uma dedicação sem fim Filha de Maria, serva do Pai Eterno A que recebeu a missão mais sublime, a maternidade Maio, mês das mães Uma homenagem da AFIP 62-3506-9800 O programa Pai Eterno está de volta E o Dia das Mães está chegando, é no domingo E durante esta semana nós estamos mostrando exemplos de mulheres Que representam bem essa figura tão importante para uma família Hoje você vai conhecer as mães que são voluntárias nas obras sociais redentoristas Elas possuem várias ocupações Eu sou diarista Dona de casa Trabalho de sexta a domingo em feiras Dona de casa Mas essas mulheres têm algo em comum São mães que atuam como voluntárias nas atividades do Centro Social Redentorista Eu gosto muito de trabalhar aqui, sempre que eu posso Quando eu ajudo, eu recebo mais Eu recebo maior carinho Entendeu? Quando eu tinha 11 anos, eu comecei aqui No Centro Social, ele era uma casa bem pequena A gente começou fazendo artesanatos e danças Aí logo após uns 5 anos que eu estava aqui, começou o grupo de teatro Depois começou música E agora, recentemente, eu retornei ao setor Fiquei aqui 18 anos estudando Aí a gente agora começou com um novo grupo de mulheres O CSR faz parte da história de vida da Jordânia Ela frequentou quando criança, hoje traz os filhos e faz parte do grupo de artesanato E na atividade também de beleza Tem um curso aqui de terça-feira A gente ajuda as crianças, ensina Unha, ensina a escovar As mães voluntárias aqui do CSR São pessoas que decidiram dedicar parte do tempo Retribuindo as coisas boas que os filhos receberam nas obras sociais O que eles me ensinaram, eu, pra me educar ele E trazer ele no caminho do bem Então, aqui é a única maneira de eu retribuir o que eles me ajudaram Dona Deni cuida do bazar Aqui eu recebo todo mundo com muito amor, com muito carinho Recebo as doações com muito amor Vou atrás, eu busco E sempre essas portas estão abertas Porque tem alguém também que tem um coração muito grande pra nos ajudar aqui O neto dela frequentou o Centro Social Redentorista por 10 anos E agora trabalha na obra Tudo que ele faz, o que ele aprendeu, o amor, o carinho, a dedicação que ele tem com as pessoas Tudo foi aqui A presença dessas mães aqui faz toda a diferença Me sinto realizada por ter meus filhos ao lado, né? E também por poder ajudar outras pessoas Passar o que eu aprendi quando era mais nova E agora por pessoas, às vezes tem pessoas que não são nem, são até mais velhas do que eu Mas experiências aqui são trocadas no dia a dia E assim nós encerramos o programa de hoje Lembrando que o nosso encontro é amanhã Tudo de bom pra você, excelente dia Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Prepare-se, o amor está chegando Maringá, no Paraná Vai receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno Leve sua família para vivenciar o amor e a fé Missa Campal com o Padre Robson de Oliveira 14 de maio, às 7h30 da noite No Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro 14 de maio, terça-feira, às 7h30 da noite No Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro Em Maringá Uma celebração de louvor ao Divino Pai Eterno